Vem voando pra mim, Penelope, ah ah Pode vir pra os anime que eu gosto assim, então tá Beijo pequenininho, trap tá na palma da mão Fácil fazer isso, correr, ter de novo irmão Quebra de badala e fuma tudo, e bunda absurda e para tudo Cê sabe, não me importo com essas coisas, não vem criticar o que é meu futuro Pé direito na frente, calculo meus passos, agradeço a Deus por me livrar do sol Que estão incertos ao redor do mundo, e Deus me livrou desses falsos olhados Mas como eu falei, calculei meus passos, hoje eu me sinto bem, sou iluminado Deus fala pra mim, sou iluminado, Deus fala pra mim, sou iluminado Fumando escuta o som do pão, fumando skunk da marrom, cê da PT pôr pra balão Chapulim, na minha conta muito dia, mando de Kenney do jardim, chapado nego bem leve Sei que cês hoje esteja aqui, dando um salve no comigo E os típeros que se foram, acreditaram muito em mim Lima hoje tá bom, tá bom, tá tão brilhante o meu cordão Cê sabe, antes não era dia, hoje tem uma vela no meu portão Deixei meus irmãos bem também, pinta de taça com a minha cana Cê não sabe o que nós tem, entendo muito mais que bem Vem voando pra mim, Penelope, ó Pode vir pra os anime, que eu gosto assim, então tá bom Deixei pequenininho, trap tá na palma da mão Fácil fazer isso, corretei de novo, irmão É o Jô no beat, cachorro estourou É o Jô no beat, cachorro estourou Devil Mix, o moleque do shit Beijão, caralho, vamo pra cima, família Tá ligado Com o gringo vai sair sim, espera Vai sair, irmão